Esse é o hino do Ajax, pra contextualizar mais o vídeo. Eu sou o Felipe Bacalhau, pra quem não me conhece, e hoje a gente vai falar de todas as chuteiras do time do momento, o time aí que tá todo mundo curtindo e tal, e que essa semana aí vai ter o jogo de volta da Champions League da semifinal, ou dependendo de quando você estiver assistindo, ele já vai estar na final ou já vai ter sido desclassificado. Ó, preciso falar um bagulho de que eu não sou um super conhecedor do time do Ajax, então eu não sei se eu vou pronunciar o nome dos jogadores corretamente, provavelmente não, então não me xinguem nos comentários, porque, pô, são nomes difíceis. Então já chega com o campo pra cá, e já vamos começar com o goleiro, que é o Onana. Temos aqui no Instagram do Onana. Aqui eu já sei que ele vai usar uma chuteira do Adidas, porque ele sai aqui do Adidas Athlete. E vamos ver aqui este primeiro post, se dá pra ver a chuteira que ele usa. No último jogo que ele usou aí da Champions League, ele está usando uma Predator azulzinha, que então é essa chuteira que ele usa, mas dá pra ver aqui nesse segundo post, de que ele usa uma chuteira, a Predator também branquinha. Agora eu não sei qual que é realmente que ele usa. Então vamos deixar na verdade azul, porque aqui tá no último post dele, que é o último jogo que ele fez, ele tá usando azul, mesmo não sendo a mais atual da Adidas, vamos colocar aí como a Predator azul. Agora passando pro lateral, o Veltman. Aqui o Instagram do Veltman, ele aqui com uma fotinha bonitinha do filho dele, nem parece Instagram de jogador, hein? Vamos ver aqui, ele usando, dá pra ver que é ou uma tinto ou uma mercúria, por causa da cor. Ainda não dá pra saber, vamos ver. Neste segundo, provavelmente dá pra saber, aqui, ó, é um, já são cores um pouco mais antigas, porque deve ser de um jogo mais antigo, só que dá pra ver que é uma Tempo, porque vendo aqui, ó, que dá pra ver que tem, tipo, umas leves ondinhas, que é a característica da Tempo, e a Tempo é, tipo, como ela é de couro, ela tem essas leves ondinhas, tipo, tipo umas ondinhas mesmo na chuteira. Agora vamos pro outro lateral, que é o Tagliáfico, que é tipo o nome de um Harry Potter. Tagliáfico! É, vamos ver aqui, se não dá pra ver, não dá pra ver, não dá pra ver, porra, cara. Ele usa Phantom Vision, dá pra ver aqui, por causa do triângulozinho aqui, então, Tagliáfico é um jogador Phantom, que usa Phantom Vision. É o Phantom Vision que eu acho que é uma chuteira mais, tipo, que vai pra todas as posições. Tem goleiro usando, tem zagueiro bastante lateral, zagueiro meio de campo, atacante não tem muito de Phantom Vision, mas, tipo, é uma chuteira que abrange bastante. Vamos agora pra zaga, que é o Delete, não sei se fala Delete, ou Delight, ou Delict. Aqui dá pra ver que com certeza é o Instagram... Nossa, 1.4 milhões, caraca, esse cara é famosão, hein? Qual a chance do filho desses dois aí nascerem loiros de olho claro? Vamos ver, na verdade, o que interessa. Não quero saber da vida amorosa dele. Aqui, provavelmente, não dá pra ver... Pô, não sei qual chuteira é... Opa, peraí, deixa eu ver... Não, na verdade, provavelmente deve ser uma Adidas X, mas ainda não tenho certeza. Aqui dá pra ver que eu vou confirmar o que eu tinha achado lá em cima, que é a Adidas X, por causa desse amarelinho aqui em cima, não dá pra ver, tipo, quando tá de longe, mas agora eu tenho certeza que é a Adidas X, porque, tipo, é quando as três listas estão aqui em cima, só pode ser a Adidas X. E também o amarelinho, que só tem a Adidas X. Vamos agora pro seu companheiro de zaga, o Blind. Eu também não sei se é Blind ou Blind, mas provavelmente é Blind, e se fosse Blind ia ser com Y. Aqui, nossa, esse cara, tipo, ele é mais famoso que o outro. Tem 2.3 milhões, o que é caraca. Vamos ver aqui se tem alguma chuteira, não, mas eu já sei que ele é da Adidas. Deixa eu ver aqui... Aqui tem, olha aqui, um leve detalhe aqui, que é o verde, é o branco com verde, o que eu já sei, então, que é a Adidas Copa. Então, aí, o Blind usando a Copa 19.1. Agora vamos ali pro meio de campo, o volante Xum, acho que é Xum que fala. Hum, cara, tipo, eu acho que é uma Mercúrio, só que ainda não dá pra ter certeza. Deixa eu ver se tem alguma outra... Com certeza agora é a Mercúrio, eu já sei que é a Mercúrio, porque vemos aqui que, tipo, na parte de cima tem o loginho da Nike e só a Mercúrio que tem essa e a Mercúrio Vapor, porque, tipo, dá pra ver que não tem botinha. Provavelmente ele tá usando o novo pack, porque esse último post aqui foi feito no dia 16 de abril, que faz, tipo, um mês atrás. Então, ele deve estar usando a Mercúrio Vapor do novo pack, que é o pack, tipo, que vai ser pra Copa Man. Agora a gente vai pro seu companheiro ali de volante, que é o De Jong. Esse aqui também é bem famosão, 2.1 milhões. Outra aqui, ó, qual a chance desse casal ter um filho loiro de olho azul? Vamos ver aqui o primeiro post dele, que já sei que é a Mercúrio aqui, dá pra ver que a Mercúrio Vapor também. E esse foi de 3 dias atrás. E também dá pra ver que é contra o Tottenham. Então, ele tá usando um pack antigo da Mercúrio aí, tipo, ninguém avisou ele que já lançou um novo. Ô, De Jong, pô, vamos atualizar isso as chuteiras. Agora o Meiuca ali, que é o Van de Peek. Vemos aqui o Instagram dele, que também tem um stories. Vamos ver qual que é o stories dele. Ah, sai fora, cara! A gente vê o último post dele, que é... Dá pra ver aqui no cantinho. E também, tipo, quando não tem o símbolo da Adidas aqui dentro, já dá pra saber que é a Copa. Mas aqui no cantinho direito é verde, então, com certeza, é a Copa. Van de Peek usando aí a Adidas Copa 19.1. Agora vamos pro ataque, que é o Ziet. Eu imagino que esse aqui é o Instagram dele, porque é ele aqui. E, pô, tem 1.3 milhões, é verificado e tal. Vamos ver aqui os stories dele. Ele, sei lá, parece que é... Sei lá o que que é isso. Ele com o amigo aí. É ele com o amigo. Aqui não tem nada de chuteira, não tem... Pô, mas não tem ele no campo. Só mostra ele, tipo, do lado dos carros e tal, ostentando relógio e com boné. E ele que não é na seleção, mas nenhuma foto dele no Ajax. O que... Não sei, estranho. Mas dá pra ver aqui que ele usa a Mercurial Vapor. Então, tipo, pô, imagino que ele deve estar usando a Mercurial Vapor aí do último pack. Então vamos colocar, tipo, ele como Mercurial Vapor do último pack. Agora o próximo atacante, que é esse que eu sei pronunciar, que é o David Neres. Um menino David Neres que tá destruindo. Olha aqui, namorando aí, provavelmente uma holandesa. Parece, tem cara de holandês, hein? Eu fico olhando a vida amorosa dos outros. Olha aí como eu sou. E vamos ver a chuteira dele, que é a Superfly. Finalmente alguém usando a Superfly. Então, David Neres aí, usando a Mercurial Superfly Elite, também do último pack. E agora o último atacante, que é o Tadit. Tadit. Esse aqui, vamos ver. Já tem uma fotinho com a chuteira, o que é muito bom. Cara, não sei se é a Tempo ou a Mercurial. Mas, deixa eu ver. Eu acho que é a Tempo, cara. Na verdade, viu? Aqui dá pra ver que é a Tempo. Tipo, tá vendo essas ondinhas que tem aqui? Como eu falei antes, a Tempo, ela tem essas ondinhas, tipo, como característica. Então, pô, cara. Surpreendentemente, um atacante que usa Tempo, que fazia tempo que eu não via isso. Tipo, normalmente agora os atacantes estão usando Mercúria. Ou essas, tipo, Adidas X, tal. Nemesis. Mas, Tempo, fazia tempo que eu não via. Normalmente é zagueiro que usa. Fechando o time titular, agora a gente vai pro time reserva. Começando com o goleiro Bruno Varela. Vemos aqui o Instagram do goleiro Bruno. Não dá pra ver, não dá pra ver. Aqui dá pra ver. E agora, qual que é ele? Porque os dois são um pouco parecidos. Vamos ver aqui. Esse aqui é o Anana. E esse aqui que também usa a Predator, igual o goleiro titular. Então, Bruno Varela usando a Predator. Vamos colocar como, tipo, último pack. Porque eu imagino que ele tá usando o último pack. Agora o zagueirão Magalã. Acho que é Magalã. Licha Magalã. O nome dele é Lisandro. Vou chamar ele de Lisandro. Vamos ver o stories do Lisandro. Porra, era ele. Que coisa, hein? Aqui o último post dele, que foi há uma hora atrás, usando a Adidas X. Magalã usando a Adidas X. Agora a gente vai pro lateral reserva, que é o Sink Graven. Vamos lá. Dalei Sink Graven. Vamos ver aqui, aqui. Dá pra ver que ele usa a Mercurial. Mercurial Vapor. Ele usa a Mercurial Vapor, porque, tipo, o símbolo da Nike tá aqui em cima. Então, o Sink Graven aí, usando a Mercurial Vapor. Agora a gente vai pro volante, que é o DeWitt ou DeWitt? Provavelmente é DeWitt. Ele chama Danny DeWitt. Tipo o Danny DeWitt. Ah, no, no. Chuteira, chuteira. Puta, caralho. Você não tem um bagulho com a sua chuteira? Aqui dá pra ver que é a Adidas X 18.1. Então, Danny DeWitt usando aí a Adidas X 18.1. Agora a gente vai pro ataque com o Dolberg. Casper Dolberg. Que tem esse cabelo aí um pouco comprido. E vamos ver aí se ele... Não sei qual chuteira ele usa aqui. Também usa Adidas X. Caramba, cara. Todo mundo usa Adidas X nesse time. Então, mais um atacante aí. Mais um cara que usa Adidas X 18.1. E o outro atacante, que é o Run Telar. Que esse aí eu sei falar. Porque esse cara eu já joguei com ele no videogame. Temos aqui, ó. Dá pra ver que ele curte bastante tirar foto sem camisa. Tipo, cara. Aqui dá pra ver a chuteira dele. Na verdade, não sei qual chuteira é essa ainda. Aqui dá pra ver qual chuteira ele usa. Que é a Venom. Olha, o primeiro cara que usa é tipo a Phantom Venom. Então, o atacante aí, Run Telar. Usando a Nike Phantom Venom. E essas foram as chuteiras do time do Ajax. Se você quer que eu faça de algum outro time. Comenta aqui embaixo qual time você quer que eu faça. Pode ser internacional. Pode ser tipo nacional. Ou pode ser só de um jogador. Tipo, ah, sei lá. Faz todas as chuteiras do Ibrahimovic. Não sei. Também não esquece de dar o like no vídeo. De se inscrever no canal. De compartilhar com todo mundo mais um vídeo da Futiliga. Tamo junto. É nóis! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.